Rapaziada, falar bem a verdade que não tá aparecendo o Veloz Furioso aqui? Tá. Não, não tá mesmo? Não tá tão veloz, tô veloz assim, né? Porque ele tá atrasado. Então vai pra Vagarossa. Vamos logo, vamos lá. Vamos. Mano, o Renan vai dirigir meu 350Z hoje, o Veloz Furioso. Tá bem aqui, Renanzinho. Ó, vai com cuidado, devagar. Já pediu pra vir o portão? Ó, eu tô! Ah, portão pra nós? Não. Mano, a gente vai dar um rolê hoje de Camaro e de 350Z. E como a gente tá atrasado, mano, eu vou te explicar no caminho. No costa. Tá bom, vamos ir lá. Ô, vagabundo. Ô, furgado. Tá rindo de mim, ó. Eu tô vendo ele, não tá me vendo não, ó. Aqui, meu surfilme deixa ele me ver. Agora eu vou assustar ele, ó. Viu? Levou sustinho, foi? Aí, Renan, lá. O Z pegou? Pegou. Aí, top, hein? Mano, é difícil sair daqui da garagem, sabia? Montão de carro, não pode bater nenhum. Se pudesse bater, seria mais fácil, né? Mano, olha o tanto de mosquitinho que tem aqui em cima do carro. Tipo, eu fui pra Porto Rico e ainda não lavei, tá ligado? Eu vou lá no costa hoje lavar. E vou lavar o Z também. Mano, o Z tá pegando um bagulho embaixo. Mano, o Z soltou um negócio lá embaixo. Mano, vai ser o rolê na ideia, gente. Esse é o rolê, rapaziada, que é o seguinte. Explicando mais pra vocês. Eu cuidando dos meus carros, tá ligado? Meus carros tão abandonados. O Z, o dia que eu fiz drift com ele... Deixa eu ligar essa luz aqui. O Z, quando eu fiz drift com ele, eu subi no meio fio e soltou uma parte de plástico embaixo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, eu quero lavar ele, pulir os dois carros e... Mano, na moral, eu preciso fazer muita coisa. Tipo, de verdade. Barulheira. Mano, isso aqui apareceu no painel do carro também, ó. É... O bagulho do óleo. O Renan não tá conseguindo subir com o carro. É difícil de juzir, velho. A... A pastilha dele, a embreagem é pastilhada. Aí... É meio pra fazer drift só, não é pra andar na rua, sabe? Uhul! Ah, pega! Nossa, esse barulho é muito louco esse carro, mano. Acho que levava gelo de ter um carro manual, hein? Nossa, isso é muito louco. Bom, rapaziada. Chegamos aqui no Costa. Mano, fazendo barulho, acabando com tudo. Mano. Deu um rolezinho, tipo, foi com os dois carros, tá ligado? Foi nervoso. E o Costa vai me elogiar, velho. Ele vai falar assim, até que enfim você trouxe os dois carros aqui pra arrumar. Quer ver? Ei! E aí, nego? Beleza? Cheguei. Até que enfim trouxe os carros, hein? É... Quanto tempo fazia que eu não trazia? Quase tempo, é legal. Uns dois meses? Sumiu, né? Sumiu, né? Última vez que ele veio, foi seu pai, pô? É mesmo. Foi isso daqui, ó. Verdade. É? Aham. Depois foi o... O que trouxe que trollou aqui, você aqui, ó. É mesmo. É? Verdade mesmo. Faz tempo, hein? Sai da frente aí. Sai da frente. Lavar o carro com o lambão. Vou lavar. Mano, pegamos uma coisa que eu quero mostrar agora pra vocês. Bom, gente. Além do carro tá muito sujo, como vocês viram. Ó, eu quero até mostrar pra vocês isso aqui, ó. Na frente do Camaro tem um monte, ó. Um monte, mano. Um monte de mosquitinho, sabe? Que eu fui pra Porto Rico e pegou muito mosquito na viagem. Olha aqui, mano, a parte da placa e tudo mais. Na frente do carro inteiro tá cheio de mosquito. Ó nos cantinhos do farol ali, ó. Mano. Ó, ó. Mano, é muito mosquitinho que pegou. Ou seja, precisa de um talento no carro. E o Zezinho, como eu falei pra vocês, ó. Aqui embaixo soltou essa parte de plástico, ó. Tá vendo, ó. Ó. Soltou essa parte de plástico aqui. Tá pegando a rua. Então eu tenho que voltar essa parte aqui. Costão. Seguinte. Camaro e Zê. Tá na sua mão. Mano, tá muito sujo. Olha o Zezinho, ó. Cheio de bagulho também. Cheio, cheio, cheio. Eu fiz drift com ele na chuva. Faz tempo, hein? Mano, faz muito tempo. Eu nem vi a interna desse Z, cara. É, ó. Mudei. Olha lá, que louco. Mano, ficou nervoso, né? Ficou louco. Curtiu? Curti. Tá na sua mão. Agora faz o seguinte. Abre o Camaro. Abre. Ó, 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 ele. Meu Deus, El. Olha no banco. Casca de banana. O Eltho acabou de jogar. Falou que o meu carro tá imundo, tá um lixo. Tá uma porqueira. Ô, ô, né? Dá um talento pra mim. Dá um talento de verdade. De verdade. Fechou? É nóis. Rapaziada, eu vou deixar os dois carros aqui no costa. Depois disso, eu vou buscar. Vou arrumar o Z. Por quê? Porque, mano, meus carros estão abandonados, parceiro. Eu só uso, 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 uso. De bulho, de bulho, de bulho, de bulho. E eu fazia muito tempo que eu não andava com os dois carros juntos. Eu sei que andei pouco. Foi só de vir pra cá até aqui, né? Tipo, da casa até aqui no costa. Mas, mano, é muito da hora andar com os dois porque todo mundo olha, tá ligado? Ó, rapaziada. Tira a Thami. A Thami foi sentadinha aqui, ó, com... Tá pensando nisso, sabe? Mulambo, né? Mulambo, né? Nomes é mulambice. Tipo... Mulambento. Eu já entendi, ô, Zé Ruelo. Você quer falar que não tá um banho também, só porque eu não lavo os carros? Pode falar aqui também. Porcão. Nossa, fedor do caramba. É chicoçando aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, ô. Ô, Boquinha, resolvendo pra ela tá bem? Mulambo. Mulambo é você, seu moleque. O carro tá lá, limpo, encheu. Nossa, mano, o do Renan tá no... Tomando sorvete. Não, você é mancado. Na hora que você falou que ia buscar seu carro, eu queria ter... Mano, eu queria trazer os meus pra fazer isso. Porque, velho... Nem pra trazer mesmo. Olha, mano, eu... Você tá caindo o para-choque. Caindo tá o Zé. Ô, você andou, você andou com o Zé. E aí? Você anda, parece que tá fazendo barulho de chuva. É mesmo. Tá mesmo. Mulambo, né? Para, eu bati aquela vez no drift, mas eu vou arrumar. Mas aí, o que você achou do Zé? O drift certinho aquele dia, sei que não, sei que bateu, estragou todo o carro. Não, achei da hora. Só que tá sujo. Pode falar que eu sou um mulambo. Tá vergonha de passar perto dos outros, que o povo faz assim, quando você passa isso, faz assim, ó. Nossa, esse carro nojento. Então, eu tava pensando que o povo tava gostando de ver. Tipo, todo mundo olhava pra gente. Mas eu acho que é porque... Mostra lá um ninho de João de Barro passando. Ah, vai do ninho. Vai, vai, vai. Mano, tira a foto. Ai, peguei sujinho lá na mão. É, onde você rela, você suja aí. Nossa, agora o seu. Eu vou falar uma coisa pra você. Não, eu vou falar uma coisa. Nesse carro aqui, sem bomba, queimada. Mas a bomba ninguém vê. Não é igual a sujeira do seu, parece uma bolinha de terra andando. Ah, mas dormiu. Mano, na moral, ficou top, hein, mano. Muni demais. Você é lindo esse carro. É mesmo. Olha lá, olha lá. O que? Ô, Juliana. Não tem que tocar de mim. E aí, chegou? Mano, vou deixar o Camaro, vou deixar o Zezito. Por costa, porque o meu carro está... Tá ligado, você viu, né? É, ô, você deixou ligado, Zezito. Lembra, lembra, lembra. Tá muito sujo, mano. É que foi viagem em cima de viagem também, né? É, mano. Ô, tá tudo... Você viu o seu carro? Você limpou já? Não me presta, assusta, mano. Nossa, mas você vê devagarzinho, então. Porque o meu carro... Vai lá ver o meu carro pra você ver. Ah, não, mãe. Eu lavei aquele dia, né, mano? Ah, o seu. É mesmo. É, eu falo antes de sair de lá. O seu, meu, você lavou bem mais ou menos, então, hein? Mulambo. Mulambo, lambo. Sai fora. Desgrave. O bom do YouTube é isso aqui, ó. Que eu tô aqui e eu posso postar meu vídeo. Eu esqueci de postar meu vídeo também. Ainda bem que você tem um crosta, Mulambo. Ô, moleque. Para. Mulambo da Horn. Mulambo da Horn. Ô, eu preciso trazer a Hornch SJ aí também. Do dia que eu saí da oficina desse cara aqui, ó. Nossa, sai para dar uns rolê, né? Isso. Sai para dar uns rolê. Mulambo. Ah, sai fora daí. Não sou, Mulambo. Só tem que trazer o carro aqui. Só que eu esqueço. Tipo, é mó corrido, mano. Desgramar, deixa o carro ligado. Bom, rapaziada. Então é isso. Eu vou deixar o Zê e o Camaro aí. Então, ô, Costa. Daqui quatro dias eu pego. Fechou? Fechou, mano? Fechou. Ó, quero... Quatro dias para lavar o carro, mas vai deixar impecável. Vai ficar impecável. Ô, eu quero aquele cheirinho de desinfetante no banco, sabe? É, todo mundo. Mano, cheirinho de coco. Vai ficar muito bonito, mano. Vai, velho. Na moral. E essa bomba aqui, ó. O dia que chegar eu quero um racho. Mulão de barro. Vamos nessa, Maru, Maru. Seu Zéuela. Rapaziada, então tá aqui quatro dias. Eu volto com vocês. Demorou? Então, hoje tá de noite. Eu volto de dia. Vai tá muito mais bonito. Jô de barro, eu sou o Pum. Cedonete. Tem quatro dias, rapaziada. E aí? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri